Especialista em acordo nacional Olha, não é? Estão filmando aqui também Especialista em acordo nacional Como é que está funcionando o acordo Para a reforma da Previdência Para a reforma trabalhista Para a EP Para a PEC Para a Emenda Constitucional Que congelou o teto dos gastos públicos Por 20 anos Educação Saúde Como é que o senhor está fazendo esse acordo? Conta para a gente, seu julgado Recuperando para o senhor O senhor conseguiu estancar a Lava Jato fora? Sabou seus amigos, canalhas? Vai acabar o seu sucesso O seu sucesso vai acabar Quer viajar? Vai viajar no jatinho particular Vocês é que não podem viajar O senhor não tem vergonha O senhor não tem vergonha Vamos ver como é que é a trilha mundial Aqui Tchau Tchau